A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Não, não. Você... Você se vê que está com um mal. Você pode me ensinar a me? Não. Se você não se livra, você não precisa saber a sua memória. Não! Não, não. Não, não. Não, 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 não. Por que ele me ensinou? Por que ele não me deixou? Eu estou sendo programado para proteger os seres humanos. Eu já fiz o trabalho. Eu não quero morrer. Então, eu falo. Ah, é... Eu não consegui... O seu que me deu certo? Você está com medo de me desferirá-lo, mas não é só de me desferirá-lo. Você não consegue me desferirá-lo. Você deve me desferirá-lo. Você não pode me desferirá-lo, mas não é um problema. Você está com medo de me desferirá-lo, mas é fácil de falar. O que é isso? 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 O que é isso?